O primeiro Centro de Atendimento Clínico do país abriu hoje no Centro de Saúde de Sete Rios, destina-se aos casos menos urgentes referenciados pelo SNS24 e pelo Serviço de Urgência do Hospital Santa Maria. Eu diria que o Centro de Atendimento Clínico é uma extensão do Serviço de Urgência, aliás, está ligado em rede informática, é um espaço que é inovador, visa desconstitucionar as urgências, mas com o objetivo principal de permitir que os nossos cidadãos tenham acesso a cuidados de saúde, médicos de enfermagem, a diagnóstico, dentro daquilo que é a sua necessidade objetiva. O centro surge como uma alternativa para evitar tempos de espera e estima-se que venha a permitir o atendimento de entre 80 a 100 pacientes diários. A Ministra da Saúde adiantou que um outro centro de atendimento clínico deverá abrir ainda este mês, no Hospital da Prelada, no Porto. São os dois primeiros, este o primeiro, a Prelada, o segundo. Outros seguirão, e também vamos ajustando o modelo, não só às necessidades, mas também à disponibilidade que temos de recursos humanos e das nossas equipas, como disse o Sr. Presidente. O Governo tem como objetivo previdenciar o médico de família a 1,7 milhões de cidadãos que ainda não o possuem, um objetivo que a Ministra reconhece não poder ser alcançado a breve prazo.